Ainda não há uma lei que criminalize a homofobia no Brasil e o judiciário tem tido um papel relevante na garantia dessa nova realidade social. Apesar dos esforços, os números mostram que a violência só cresce a cada ano e que os jovens são as principais vítimas da discriminação. Recentemente, Rayan de Souza foi mais uma vítima de preconceito devido a sua opção sexual. Antes de eles começar a querer bater na gente, a gente se abraçou. E aí foi, acho que, o fim. Na hora que eu vi aquela confusão, levantei, mas no que eu levantei já levei uma garrafada. Fiquei traumatizado, não saiu mais de casa. Só fico em casa. A homofobia é considerada grave violação aos direitos humanos. E apesar das denúncias de violência contra os homossexuais terem crescido 460%, nos últimos quatro anos, a população em grande parte apoia a causa e defende o direito à igualdade de gêneros. As pessoas têm que aceitar a diferença. Eu acho uma ignorância. Eu acho que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. A gente vive num país democrático. O que precisa mudar? Eu acho que é educação. Com certeza. Falta de educação, conscientização. Cada um tem um direito. Escolhe o que quer ser. As pessoas, eu acho, não podem ser violentadas, não podem ser agredidas por nada, né? Em 2013, das 115 denúncias registradas, 53 referem-se à violência psicológica, 42 discriminação, 14 violência física, duas negligência e quatro outras. Segundo a SDH, 68,5% das denúncias registradas em todo o Brasil em 2014 são feitas por homens. A faixa etária predominante é de 18 a 24 anos, o que corresponde a 30,7%. Uma das formas de combate a esse tipo de violência é o Disque 100. De acordo com a central, a cada uma hora, um homossexual é vítima de agressão verbal ou física no Brasil. Desde a criação do canal, foram registradas cerca de 6.500 ocorrências de preconceito sexual. A gente não tem uma legislação em âmbito nacional que criminalize a homofobia. Geralmente, o que acontece é que certas condutas são tipificadas na legislação penal em crimes contra a honra, crimes privados. Hoje, a gente acredita que o judiciário seja a vanguarda nesse processo de aumento e de garantia de direitos do segmento LGBT. Com base nessas informações, o governo federal tem buscado alternativas para o enfrentamento de crimes de ódio e intolerância. Por mais que seja difícil e muitas vezes constrangedor fazer a denúncia, é um passo muito importante. Às vezes, chegam para fazer um boletim de ocorrência e têm dificuldade, às vezes, o serviço tem dificuldade em tipificar aquele crime como um crime homofóbico pela inexistência da legislação. E isso pode fazer com que as pessoas se sintam intimidadas para fazerem suas denúncias. Agora, também, no diálogo com o STF, depois do parecer do procurador do Janote, favorável à tipificação do enquadramento da violência homofóbica, da homofobia na legislação do racismo. Efetivar certas garantias constitucionais para que o grupo e o segmento LGBT possa sair dessa invisibilidade, sair dessa marginalidade que hoje são submetidos. E para comentar mais sobre o assunto, eu recebo a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Olá, Gisele, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E falando a respeito de um tema que é bastante específico, mas que, no entanto, não gerou ainda uma lei específica. Então, como é que a punição desse tipo de violência está sendo feita? Realmente, Cadu, não há uma legislação que trate especificamente dos crimes contra homossexuais. O que, na verdade, acontece é que essa intolerância à adversidade, ela tem sido punida na forma da nossa legislação atual, ou seja, com base no Código Penal. Então, toda essa atitude de violência, de aversão a homossexuais e a homossexualismo, embora não exista essa legislação específica, ela não fica impune. Ela é punida dentro daquilo que o Código Penal estabelece. Existe um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. Esse projeto de lei, a intenção é exatamente, inclusive, alterar o Código Penal no que diz respeito a definir condutas que criminalizem especificamente esses ilícitos, essas violências que são praticadas de um modo geral contra os homossexuais. Quer dizer, é aquela questão da tipificação. Não existe o crime de homofobia ainda dentro da legislação brasileira, mas a agressão, ela já é, nesse sentido, tipificada. Então, ela pode ser utilizada nesses casos. Exatamente. Não existe esse crime, como você mesmo mencionou, mas existe o crime de lesão corporal, existe o crime de homicídio, existem os crimes contra a honra. Então, são esses ilícitos que, na verdade, quando são cometidos, são punidos na forma dessa legislação. Por exemplo, eu poderia até citar que as formas mais comuns, quais são os ilícitos que seriam mais comuns, os homossexuais normalmente são vítimas de quais crimes? Na maioria dos casos, crimes contra a honra, que são aqueles definidos no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal. São os crimes de injúria, calúnia e difamação. E eu teria também, para citar como exemplo, as lesões corporais, que possuem aí punição, que vão de três meses a um ano, se for uma lesão corporal simples, podendo ir, inclusive, de dois a oito anos, se essa lesão corporal tiver um resultado grave. Então, eu tenho também as hipóteses de homicídio. Então, são esses crimes que já estão previstos no Código Penal, quando são praticados, eles são punidos na forma da legislação, até então, em vigor. Na maioria dos casos, como a gente mencionou e vimos também na reportagem, crimes contra a honra, e aí tem que dar um destaque. Porque, quando se está diante de um crime contra a honra, a iniciativa para a ação penal é do próprio ofendido. Então, existe um prazo de seis meses, em que é necessário a própria pessoa entrar com a queixa-crime para que ele possa ter a punição efetiva, para que ele possa ver o judiciário atuando e, consequentemente, a aplicação de uma pena no caso concreto. Nós estamos falando especificamente com relação à homofobia, mas existe uma pergunta muito recorrente em relação à utilização, talvez por analogia, da chamada Lei Maria da Penha. Existem situações de violência em que ela pode ser aplicada quando falamos de homossexuais? Essa pergunta é interessante, na medida em que essa violência, ela não só acontece de quem está de fora, no que diz respeito a ser contra, a ter um preconceito em relação à união homoafetiva, mas nós também temos situações em que há violência entre os próprios casais. Então, quando nós estamos diante de uma violência entre casais, entre as pessoas que fazem parte daquela união homoafetiva, nós vimos no judiciário brasileiro algumas situações em que foi possível aplicar a legislação da Maria da Penha. Essa lei, ela foi realmente, a intenção da lei foi proteger a mulher no âmbito da violência doméstica, mas nós tivemos situações, eu poderia citar um exemplo do Mato Grosso e outro do Rio de Janeiro, em que os magistrados entenderam que aquela situação de violência do homem no ambiente domiciliar, mesmo diante de uma relação homoafetiva, ela teria, sim, a incidência da lei Maria da Penha, inclusive para proteger a integridade física daquela vítima, mesmo sendo homem. Então, nessas situações foram, inclusive, determinadas medidas protetivas e a lei Maria da Penha, ela permite a possibilidade, por exemplo, do juiz estabelecer algumas proibições, como a proibição de manter contato com o ofendido, de se aproximar, de manter contatos com parentes, e, nesses dois casos, nós tivemos exatamente essas situações. Os juízes aplicaram as medidas protetivas, mesmo se tratando de uma relação homoafetiva. E com relação aos danos morais, o que deve ser feito quando haja a constatação de uma situação que ela possa acarretar esse tipo de indenização? Bom, quando nós estamos diante de algum tipo de ilícito, esse ilícito, ele pode ter alguns reflexos. O reflexo criminal, nós acabamos de mencionar, é punido nos termos da legislação atual em vigor do Código Penal. Quando esse reflexo também atinge a honra, a integridade moral da vítima, é possível, então, que haja, sim, uma ação de indenização por danos morais, até porque o próprio texto constitucional assegura a integridade, a honra, a integridade, a imagem, e a própria Constituição diz que qualquer violação a esse direito gera, então, a possibilidade de se ajuizar uma ação e de se ver indenizado por aqueles danos que vierem a ser sofridos. Gisele, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu já vou me despedindo de você hoje, porque na próxima semana o William Galvão retorna, e eu só volto em 2015. Um feliz ano novo para você. Feliz ano novo.